Bom é louvar o Senhor nosso Deus, cantar salmos ao nome do Altíssimo. O nosso encontro tem o tema Encontro de Formação para Salvistas. Então, gente, uma formação para Salvista levaria, como uma formação para qualquer ministério litúrgico levaria tempo, levaria tempo. O nosso problema, nas nossas comunidades católicas, não é falta de gente, falta de boa vontade, é falta de formação, é falta de tempo para formação. E a liturgia, embora a Sacro Santo Consílio, documento do Consílio Ativano II sobre a liturgia diga que a liturgia é fonte e cume, é de onde nasce e é ponto alto da vida da Igreja, a liturgia não é a única ação da Igreja, diz o mesmo documento. A Igreja também tem a ação de evangelizar, de formar o anúncio, o perigma, a catequese, digamos, que vem antes da celebração e a celebração que resulta também na dimensão da caridade, da pastoral, e sim por diante. De maneira que, às vezes, a gente precisa reconhecer que o problema da nossa comunidade nem são as pessoas que estão lá desempenhando os seus ministérios de maneira inadequada, mas é a falta de momentos como esses, e mais do que, de momentos como esses, a falta de momentos assim lá na sua comunidade, duradouros, frequentes, periódicos, né? Vamos tirar a cada 15 dias uma noite na semana, ou a cada 15 dias uma tarde do sábado para nos encontrar e informar. Então, enquanto a gente estiver passando uma pessoa lá pela rua de bicicleta, sempre dou esse exemplo, com o violão na carupa da bicicleta, você diz lá no microfone, precisamos de tocador, e ele escuta, e opa, sou tocador, estava indo para o bailão, e voltou, se lhe expõe, as coisas vão mal. Enquanto continuar aparecendo alguém que porque canta na noite, que porque fez curso de música e é especialista em canto, ótimo, né? Pensa que por isso, porque canta na noite, porque tem experiência de cantar sertanejo, porque fez curso de música e sabe canto, e pensa que por isso está em condições de desempenhar um ministério na liturgia, e pensa que por isso está em condições de cantar e sustentar o canto da Assembleia, enquanto repetirmos isso sem o passo anterior da formação, nós continuaremos errando, nós continuaremos errando. Digo isso previamente para poder justificar que o encontro de uma manhã, embora o nosso tema seja formação para salmistas, e os que não são salmistas vão se beneficiar também da formação, os instrumentistas vão escutar também dicas importantes para o exercício do seu ministério. Mas o encontro de uma manhã, três horas, duas horas e meia, não é de maneira nenhuma o suficiente para formar o seu ministério. Então aqui gostaria que todos pensassem a partir desse ponto de vista, que aqui é um gostinho, que aqui é uma indicação. Onde estão os textos da igreja sobre isso? Quais materiais nós dispomos para ajudar na nossa formação? E que essa formação continuasse lá na sua comunidade, lá na sua paróquia. Você mesmo que veio aqui no curso, e certamente muitos outros não puderam vir, vai se tornar um agente de formação lá na sua comunidade. É impossível que, por exemplo, um católico que desempenha um ministério litúrgico ou qualquer outro serviço à comunidade, um católico que é catequista ou maratólico, enfim, e que não conheçam os documentos da igreja, que não saibam o que a igreja já disse sobre os assuntos que está ensinando. É impossível conceder a existência de um saulista que, portanto, desempenha um ministério a serviço da palavra de Deus, um ministério litúrgico especificamente a serviço da palavra de Deus, que não tenha lido a instrução geral do mencionário, que é aquele livro de onde se canta o salmo, de onde se proclama a leitura, e tem uma introdução de umas quase sem páginas que explica qual é o sentido da palavra de Deus para o católico, como a palavra de Deus está distribuída ao longo do ano litúrgico, o que é ano litúrgico. Qual é a função da primeira leitura e da segunda? Às vezes a gente fica brigando lá na paróquia porque alguém diz que o voo tinha que ser 5 centímetros para a direita e 5 centímetros para a esquerda, ou a vela deveria escorrer a cera só para o lado esquerdo e não para o lado direito, enfim. A gente fica brigando por bobagens e cada um fica disputando a autoridade a partir do que acha. Mas eu acho e o outro também acha e o outro também acha. Mas onde já se viu? Enquanto a maioria dessas coisas estão claramente explicadas nos textos de instrução, tanto ao missal romano, no caso da missa, a celebração como um todo, quanto ao lecionário. Numa comunidade me convidaram para ir fazer uma formação para leitores. Eu disse, vem aqui, vamos organizar um material. Façam um estudo de 10 meses sobre a instrução geral do lecionário, dividir em 10 partes, um encontro por mês. Façam um encontro de 10 meses, uma vez por mês. E depois que vocês tiverem lido a instrução ao lecionário, a gente vai lá dizer alguma coisa sobre formação e alguma coisa sobre formação prática. Porque a primeira coisa não é saber como segurar o microfone. A primeira coisa não é saber, a primeira coisa, Mariluz depois vai dizer disso, não é se decidir sobre qual maquiagem vai colocar no rosto para poder aparecer no ambão, ou qual penteado vai fazer, ou que modelo de barba, não são só as mulheres, os homens também, que modelo de barba vai fazer, ou de penteado, né, se eu falo, para aparecer no ambão. Mas é saber qual a função do meu ministério, que serviço eu presto, quando presto esse ministério. né? Vamos falar agora um pouquinho sobre isso e, repito, deseja um gostinho de quero mais. Então, sobre o ministério do salmista, ali eu coloquei coletânea, vocês têm também parte disso nessa folha que foi dada. Uma coletânea e alguns trechos eu vou ler aqui de um documento para esclarecer um ponto. Pode passar. Ah, eu estou passando. Não é verdade. Nossa, sim. O que é que diz lá? A primeira leitura é seguida, não teria cras, não. A primeira leitura é seguida do salmo responsorial, que é parte integrante da liturgia da palavra, é constituindo-se em grande importância litúrgica e pastoral, por favorecer a meditação da palavra de Deus. O salmo responsorial corresponde a cada leitura e, normalmente, deve ser tomado do lecionário. Diz duas coisas. Diz normalmente porque é possível que não se plante aquele salmo do lecionário do dia, que se substitua aquele salmo por outro canto. Digo, digo isso a título de conhecimento de vocês. Mas que se substitua por qual canto? Por um canto do gradual romano, que é um livro da tradição da igreja, de músicas, de cantos construídos ao longo da história, letra do catolicismo, etc. Mas, explico, o gradual romano é composto por peças em latim e em canto gregoriano. Então, não é adequado para as nossas celebrações. O que eu estou querendo dizer com isso? Que, embora você vá encontrar lá na instrução do lecionário do Luís Salmo, dizendo que o salmo pode ser substituído, eu estou dizendo que ele pode ser substituído por um tipo de canto que não é adequado para nós. Então, a gente esquece essa parte de que ele pode ser substituído, a não ser que lá na sua comunidade pessoal saiba latim e saiba gregoriano para afetar o salmo gregoriano no lugar do salmo. Então, esqueça essa parte e, aplicando a nossa realidade, vamos dizer que o salmo não pode ser substituído. Ele não pode ser substituído por conta daquilo que o primeiro parágrafo falou, que o salmo responsorial constitui palavra de Deus, palavra de Deus à comunidade. Por um tempo, e nós vamos amadurecendo na nossa caminhada da fé, estamos na quaresma, até faço uma indicação de que leiam o texto que saiu no jornal da Contra, o semanal do último domingo, sobre o canto na quaresma, e lá está uma explicação sobre a ladainha dos santos, sobre o hino da campanha da fraternidade, sobre os instrumentos. Há um tempo, há uns 15 anos, estamos em 2020, até 2005, havia um CD chamado CD da campanha da fraternidade. Depois de 2005, parou de existir um CD chamado CD da campanha da fraternidade, passou a existir um CD, de cantos faz mais, com o hino da campanha da fraternidade. Por quê? E até lá, a cada nova campanha da fraternidade, se compui um repertório para a missa, que estava ligado ao tema da campanha da fraternidade. Então, se o tema era a terra, se o tema era a água, se o tema era qual seja, as músicas da vida, da missa, ficavam fazendo adusão àquele tempo. E entre essas músicas, havia também um canto de meditação, que substituía o salmo responsorial. Então, por muito tempo, na igreja do Brasil, vocês encontraram materiais, inclusive no nosso folheto, que substituía o canto, o salmo responsorial, por um canto, um canto de meditação. Olha, justamente o texto da instrução do Bissau Romano está dizendo, o canto é parte da liturgia da palavra, o canto do salmo responsorial, porque se constitui palavra de Deus. Então, imagine, nós consideramos primeiro a leitura da palavra de Deus, se serão segunda a leitura da palavra de Deus, se fizermos aclamação e evangelho em palavra de Deus, ficamos de pé para ouvir o evangelho, e o salmo era uma espécie de palavra de Deus, de segunda categoria. Não, aqui a gente pode mudar e colocar uma coisa no lugar. Imagine o que nós já fizemos. Eu já ouvi, em um lugar, não será onde, mas numa missa determinada, colocar em cantos populares no lugar do salmo responsorial. Aquele canto, sempre me lembro desse exemplo, aquele canto, conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs, não é palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, resgatar essa concepção. O salmo, na liturgia da palavra, é a palavra de Deus como as leituras. E se Jesus disse, ai daquele que acrescentar um iodo, uma vírgula à palavra, ai daquele que acrescentar, nós também não podemos modificar, não podemos substituir, não podemos, no lugar da palavra de Deus, colocar outra coisa. Até porque existe esse caráter de interpelação da palavra de Deus. Alguém aqui reza a liturgia das horas? Além da irmã Antonella, que eu estou vendo lá, e já desconfiava que reza a senhora, a senhora, enfim. A liturgia das horas é composta por salvos. Só tem o salmo na missa, tem também na liturgia das horas. E um dia, a gente está muito feliz, muito feliz, que vai rezar o salmo da liturgia das horas, que ele está dizendo, e me persegue pelos lados, e me rodeiam, e me espezinho, e querem me matar, e não sei o que, e etc. Não estou tão feliz, vou rezar esse salmo. Ou outro dia, estou tão triste, e digo o salmo, louvo ao Senhor com símbolos, louvo ao Senhor com sergueiro, mas como que louvo se minha vida está andando errada, etc. Porque o salmo nos interpela, a palavra de Deus nos interpela. Então, é muito fácil, no lugar de acolhermos, essa é a interpelação da palavra de Deus, que nos confronta, do que nós somos, substituirmos por um outro canto que nós gostamos, e um outro canto que é melhor, assim, mais cômodo a nós, não é, Marita, assim, Marita, assim, não é, assim, é verdade, não é? É muito fácil, e aí nós não temos a oportunidade de sermos confrontados pela palavra de Deus. Então, primeira coisa, salmo expensorial, como palavra de Deus, não pode ser substituído por outro canto. Não pode ser substituído por outro canto. Depois, é responsorial, não porque responde à leitura. Por um tempo, eu já vi comentaristas, quando existia aquele comentarista que falava mais do que a missa inteira, cada coisa que ia acontecer, o comentarista vinha e dizia, graças a Deus, nós extinguimos isso, e um dia, certamente, vamos extinguir o resto. Porque a comunidade orante já conhece a liturgia, não precisa de um narrador que fique explicando nada. O comentarista dizia, em resposta à primeira leitura, cantemos o salmo responsorial. Mas o salmo não é resposta à primeira leitura, ele é responsorial por conta da modalidade em que é feito, em que é executado um solista, um cantor, um salmista. Esse ministério que alguns de vocês exercem, entoa as estrofes, propõe o refrão, entoa as estrofes, e a comunidade participa ativamente do salmo com um pequeno estribilho, com um pequeno refrão. Por isso é responsorial, porque há um diálogo entre alguém que proclama as estrofes e comunidade que proclama um outro texto. Daí o significado do responsorial do salmo. Ele diz lá, de preferência, o salmo deveria ser cantado, ao menos no refrão do povo. Assim, o salmista, isso é texto da normatização litúrgica. Esse ali não é texto do que a gente acha ou deveria achar, não. Sobretudo numa época como a nossa, que achar basta. A gente só acha sobre um monte de coisas, não é? E aí a gente confunde aquilo que a gente acha num monte de coisa e acha que também no âmbito da liturgia basta achar. E não basta. A igreja já deu orientações e disse a nós como deve ser, não é? Nós recebemos a fé da igreja e com a fé da igreja que nós recebemos, a igreja nos disse como proceder à oração. Não diz, de preferência que seja cantado, mas que isso, o salmista ou cantor do salmo do avão ou outro lugar adequado, porque pode ter igreja. Quando diz outro lugar adequado, significa que se quiser cantar lá do Ministério dos Músicos é um lugar adequado? Não. Está se referindo àquelas realidades em que às vezes nem tem igreja. Está se referindo àquela realidade em que às vezes nem tem a mão. Pode ser que muitos de vocês já celebraram em lugares onde não havia um templo, não é? Por exemplo, lá numa comunidade indígena, lá numa comunidade ribeirinha, no interior da Amazônia, no interior de Goiás, num lugarzinho, numa família, antes ainda teve o templo. Então não tem a mão. De que lugar? Não vai fazer o salmo porque não tem a mão, não. Mas seja um lugar adequado, um lugar visível, um lugar que demonstre a dignidade da Palavra de Deus e no Ministério que está sendo executado. Profere os versículos do salmo, enquanto toda a Assembleia escuta sentada e participa pelo refrão, a não ser que o salmo seja proferido de modo contínuo. Daqui um pouco, lá na frente, vou dizer as modalidades de se proferir o salmo. A mais utilizada é a modalidade responsorial, mas também pode haver outras modalidades. Para que o povo possa mais facilmente recitar o refrão salmódico, foram excluídos alguns textos de refrões para os salmos dos diversos tempos do ano e para as várias categorias dos santos. Depois também vamos dizer isso um pouco sobre o sentido de cada texto de cada salmo, que também tem que ser levado em conta na hora da escolha da melodia. Se o salmo não puder ser cantado, seja adecitado do modo mais apto a favorecer a meditação da Palavra de Deus. O que é que quero dizer desse texto aí, sobretudo? O salmo constitui canto. Uma monja especialista dos salmos, estudiosa dos salmos, uma monja espanhola, catalana, ela fez uma análise do texto salmódico na Bíblia hebraica e disse, olha, se a gente olha lá no original da Bíblia hebraica, a gente já percebe que a estrutura frasal do salmo é diferente do restante dos textos bíblicos. Além disso, na maioria dos salmos, na maioria dos salmos, como é o caso do salmo 1, do salmo 5, do salmo 4, do salmo 7 e de muitos outros salmos, você vai ver no versículo 1 a indicação para o mestre do canto, ou conforme a melodia de não sei o que, uma melodia que certamente o povo já conhecia, etc. Reenforçando a estrutura poética do salmo, tanto a estrutura poética do salmo, quanto essas explicitações que estão no início dos salmos, já mostram a nós que o salmo é, sobretudo, um canto. Mais que isso, o salmo foi, por séculos, a única fonte para o canto das comunidades cristãs. A única fonte. Primeiro foi a única fonte do canto das comunidades judias. Depois, até por volta do século VI, quando aparecem os rios, outras modalidades de canto do cristianismo, o salmo era o inário de canto do povo, o inário do povo. De maneira que, ainda hoje, estabelecendo comunhão com essa continuidade da nossa fé cristã, o livro dos salmos é a principal referência para nós, que somos ministros do canto e da música a serviço da liturgia. Vocês já devem ter observado como vários cantos do ordinário da missa, os cantos do comum, desculpa, canto de entrada, canto de comunhão, sobretudo, têm um texto, o seu texto, inspirado no texto dos salmos, né? Porque o livro dos salmos continua com a nossa referência de fé. Depois, sobre isso, alguém pode se perguntar, né? Mas como? E é uma citação bonita que essa monja Morabal também coloca no seu livro, diz, mas como? Um salmo, um salmo desse, vocês não me lembram, tem ali, depois que vamos usar, diz, cantai ao Senhor um canto novo. Mas como cantar ao Senhor um canto novo se são 150 salmos? Como cantar ao Senhor um canto novo se, por seis séculos, esses 150 salmos foram a única fonte do canto do povo? E nós, hoje, vinte séculos depois, né, do início do cristianismo, continuamos tendo esse material como fonte primeira, fonte, assim, de primeira ordem, de importância, para o nosso canto. Como cantar ao Senhor um canto novo se o canto é sempre o mesmo, né? Digamos, de outra maneira. O salmo da quarta-feira de cinzas, o pessoal é muito preocupado com a renovação de repertório. Não, não tem um canto novo, meu Deus do céu, todo ano alguém pergunta, né? Tem sempre muitas pessoas que perguntam. Para essa paresma, tem cantos novos? Eu me pergunto, para que precisaríamos de cantos novos? Se nós já temos cantos muito bons, que tem os textos da tradição da igreja, ou seja, vamos tirar esse canto que tem o texto da tradição da igreja, para pôr outro com uma letra que nós inventamos, só pelo fato que é novo, né? Que critério nós usamos? Até porque, sem repetição, não se constitui rito, né? Rito é repetição, né? Mas a monja Morabal responde. Como? Interpretando o sentido que aquele texto tem para o povo judeu. Como cantar ao Senhor um canto novo? Se nós sempre cantamos os mesmos salvos? Há dois mil anos, né? Nós, os cristãos. Ela diz, o canto é novo quando o coração do homem se renova. Quando o homem se renova, a cada nova vez que se coloca diante do Senhor, para orar, aquele canto que tem o texto, que nós já cantamos outra vez, é um canto novo. O canto se torna novo quando aquele que o canta está renovado diante do Senhor e pela ação da Palavra do Senhor, né? Isso também, queria que ficasse assim um pouco claro para nós. Depois, o texto do Bissau ainda diz, compete ao salmista proclamar o salmo com outro canto bíblico, colocado entre as leituras, para bem exercer a sua função, é necessário que o salmista saiba salmodear e tenha boa pronúncia e digição. tem uma coisa que a gente observa, assim, eu não quero dizer, é muito bom que todos vocês vieram, é ótimo, né? Mas nós que trabalhamos com a música litúrgica há algum tempo, a gente observa isso, né? Todo mundo nas comunidades quer ser salmista. Existe, assim, uma espécie de disputa para ser salmista, porque talvez o salmista tenha um momento de ir solo um pouco mais evidente do que os demais cantos. O salmista vem ali na frente e canta o salmo. As estrofas. E é o momento que dá para a vovó ver, então, sim, por exemplo, a vovó vai hoje à missa porque hoje eu canto o salmo para a minha família, prestigiado, né? Como quando você vai fazer uma apresentação da escola e vem toda a família. Então, não raras vezes, quando a gente vai nas comunidades fazer formação ou quando a gente diz assim, ó, esse curso é para salmistas, né? Lota. Lota. Ou quando a gente diz, vem aqui porque também vai ter formação para ser salmista. Vem, naquele curso que nós fizemos duas edições, dois anos, tem gente por aqui que fez um curso cantando a liturgia da Arte de Ossé, dez meses de formação. Teve gente que veio nos primeiros dias que estava crente que com aquele curso sairia com diploma, sairia com habilitação, para ser salmista. E aí, ao longo dos primeiros encontros, eu estava dizendo justamente o contrário, né? Ao longo dos primeiros encontros, eu insistia. A gente tem que se retirar do centro. A gente tem que se retirar do centro. Tem que se retirar. A gente deixa de desistir. Como São João Batista, eu vou diminuindo para que ele cresça. Vou diminuindo para que ele cresça. Se você quer aparecer, você vai embora, porque não vai ser uma sublinaridade aqui. Tem gente que desistiu, né? A gente sabe. de gente que desistiu. Aí, a pessoa pergunta lá na comunidade, como é que eu faço para ser salmista? Porque eu até consigo cantar nos outros cantos lá com o Bruno, mas o salmo, eu não consigo, o ego, não sei o quê. O que eu faço para ser salmista? E eu pergunto de volta, será que precisa que você seja salmista? Quer dizer, será que todo mundo precisa exercer todos os ministérios? Como naquela comunidade que alguém torna a oficina, assim de abelha, coloca a toalha do altar, é ministro da Eucaristia, mas também corre lá atrás para poder buscar alguma coisa. E precisa também, se o padre facilitar, preside no lugar de um padre. Olha, existem ministérios específicos. A igreja fala em ministérios e serviços. O Conselho Vaticano II falou de uma assembleia ministerial. Então, ele alargou aquela concepção de ministério que havia lá de sol, legada aos ministérios ordenados, diácono, presbítero e bispo, e disse, não, nós somos uma assembleia ministerial. É porque nós somos, quem celebra a liturgia é Cristo, e é porque nós somos parte do corpo de Cristo pelo batismo, e um é a mão, o outro é o joelho, o outro é o pé, e todos os órgãos são importantes. É por isso, porque nós somos congregados ao corpo de Cristo que nós também celebramos como assembleia ministerial. Diversidade de ministérios, diversidade de talentos. O texto da Carta de São Paulo diz, ah, um cabe fazer isso, a outro cabe fazer outra coisa. A mão não faz, não sei se já observaram, mas a mão não faz a mesma coisa que o joelho. O joelho faz outra coisa. Se uma pessoa nascer com três mãos e menos um joelho, ele vai ter um problema porque não dá para tirar uma mão e colocar no lugar do joelho. Assim também é uma nossa assembleia ministerial. E o texto da instrução do missal está dizendo. Está dizendo isso pelo menos. Depois, as indicações dos bispos do Brasil nesse documento de estudo de 79, que a Leonis vai apresentar depois, colocam mais elementos ainda. A gente está dizendo o mínimo, que saiba salmodear, tenha boa pronúncia e dicção. Uma vez, numa comunidade, uma senhora, depois de uma formação, Odete, estava vendo Odete ali, Odete se lembra disso, estava lá também. Não sei até se a senhora está aqui, falou isso aquela vez. A senhora disse assim, olha, eu leio a leitura e erro, que aquejo. Erro, nossa, como erro. Eu vou lendo e errando. Cada vez que falam uma palavra, erro aquilo ali. Não é assim, tem que falar de novo. Mas era o que acerta. Ela disse. Mas isso não é porque eu faço de qualquer jeito, não. A Leonis depois vai dizer a importância de se empenhar naquilo que faz. Ela disse, não, eu fazia muito pior. Isso aí é meu esforço. Eu me esforcei, eu socei, e consigo hoje fazer assim. Mas ainda assim, eu sei que era bom. Ela disse assim, é pecado continuar lendo? Ela não queria perguntar se era pecado, né? Foi o jeito que ela teve de perguntar. Eu disse, se ela não quer saber se isso é pecado. A senhora quer saber se isso é adequado. É a melhor escolha que a senhora continue fazendo a leitura, consciente de que erra, 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 erra. O que vocês acham? Ela deve continuar ou não? Não. E por que? A gente diz, coitada. não, não é, coitada. Por que ela não deve continuar? Por que a Assembleia Litúrgica não tem só a leitura para fazer? Por que a Assembleia Litúrgica não tem? Eu não digo que um dia ela possa também proclamar a leitura, se se empenhar, se esforçar, e um dia conseguir fazer a leitura sem errar. Mas a Assembleia Litúrgica tem muitos serviços, de modo que, pelo fato de você participar do grupo de canto, pelo fato de ajudar na música, no Ministério da Música, não significa que tenha que ser salmista. Porque o salmista é um ministério específico e tem características que as pessoas têm que ter para contribuir nesse ministério. Como tocar o violão não é qualquer um. Como presidir não é qualquer um. Como proclamar a leitura não é qualquer um e qualquer outro serviço. Como na nossa vida, não é? Alguém pode ser excelente para escrever, mas pode ser péssimo para falar, ou pode ser excelente para cozinhar, fazer uma comida que todo mundo adoraria, como eu faço, todo mundo aqui vai ser providado. Mas pode ser terrível para poder dirigir, pode ser terrível para dirigir. O meu orientador lá, quando eu estudei, uma coisa, e ele era assim, eu tinha muita estima pelo orientador, porque ele estava à minha frente 10 anos naquela área. Então a gente tem assim um respeito. E um dia conversando com ele de uma dificuldade da de dirigir, de prova de motorista, que uma pessoa não tinha passado, ele disse assim, talvez um dia ela me alcança. Eu falei, como? Ele falou, eu prestei 12 vezes a prova. Quer dizer, ele era ótimo naquilo que fazia, mas certamente é um péssimo o motorista. Vocês estão entendendo? É isso que a gente tem que eliminar da nossa cabeça. Não significa que porque eu contribuo no canto da música eu tenho que ser salmista. Será que eu tenho condições? Será que eu tenho as condições necessárias de ser salmista? que saiba salmodear, tenha boa dicção e pronúncia. E depois, ainda diz o texto, não é? Deixa eu ver. Não, diz um outro texto. Tudo bem. Diz agora, porque a Leonice está aqui e lá. Vou dizer essas duas coisas para acabar. A Leonice já me deu cinco minutos há uns dez minutos atrás. Duas coisas. É importante porque isso diz o texto de estudo 79, valorizar a função dos salmistas. É um ministério específico que expressa na comunidade um dom particular de Deus. Tem aquela pessoa que na comunidade é muito acolhedora, muito fraternal. Sempre tem uma palavra oportuna a dizer a outra. Veja como essa pessoa no seio da comunidade expressa um particular dom de Deus. Que não é qualquer um que tem. E por outro lado, tem aquela outra que parece um trator que passa por cima e que faz, mas que quando precisa fazer uma coisa, se for esperar aquela muito afetuosa que sempre tem uma palavra, vai ficar para o fim dos tempos, para o dia da plavizia. Não, tem que ter aquela que não é tão delicada no trato. Não, todo mundo tem que ser educado, não é isso. Mas não é tão delicada no trato, mas faz. Carrega a comunidade e faz. Veja, essa outra pessoa também expressa um particular dom de Deus na vida da comunidade. Do mesmo jeito salmista, com o exercício do seu ministério que expressa um particular. Por isso, deverá ser exercido, diz o texto do documento de Jesus, com habilidade artística, com habilidade artística, com jeito, com condições, não é? Mas, evitando o virtuosismo, não está aqui para aparecer e para chamar atenção para si. Mariluides depois vai falar de umas questões pastorais, mas de alguma maneira já antecipo. Se vem muito desleixado, com o cabelo todo para cima, não chama, não coloca a ênfase no texto que está sendo proclamado, porque todo mundo vai passar o tempo olhando para que cabelo está sendo. Se, por outro lado, vem uma roupa muito extravagante, uma pintura muito revocada, a barba de um jeito, isso do quê, também não chama atenção. Se, por outro lado, faz como aquele salmoista da igrejinha um dia que fomos cantar com o coral e o salmoista não ensaiou com o coral, por aqui no Alasca, assim, no Alasca, por aí, e o salmoista não ensaiou com o coral e na hora do salmo ele cantava, ele cantava, ele cantava, achou que não estava bom, saiu do malão, foi lá para frente do altar, e a gente vai cantar. Pobre, coitado daquele coral, daquele regente, daquele povo, o coral foi desligando, assim, igual se a bateria acabasse, porque o pessoal foi desligando base, até os instrumentos pararam para ficar básicos, assim, olhando, porque era muito virtuoso. Olha, se fosse num show de música gospel, se fosse num show de Never Spirits, um estilo norte-americano, se fosse num show que a gente pagou ingresso para ir assistir ou músico, ou cantor, sei lá, de repente, a senhora gosta muito do Amado Batista, ou de qualquer outro, a senhora paga ingresso para ir ver ou virtuose, o cantor exercendo lá toda a sua potência. Não é o caso, não é o caso. Por isso dizem, não se equivoque, você que acha que porque canta afinado e porque consegue fazer bem, etc., significa que tem os talentos necessários para ser salmista. Porque pode ser que não tem justamente esse, a capacidade de fazer o texto aparecer e você desaparecer atrás do texto. E proclama o texto de maneira especial o salmo, enfim, enfim. E depois, e por último, diz lá o texto, isto aqui é muito importante, nossa, como isto é importante, diz lá o texto, este é documento, sacrosanto, contínio, o número 20, diz lá, nas celebrações litúrgicas, cada um, ministro ou fiel, significa, se for o ispo, se for o padre, se for o teatro, ou se for um de nós, que estamos leigos, ao desempenhar a sua função. Vamos ler juntos? Faça tudo e só aquilo que crê na natureza da coisa, ou pelas normas litúrgicas que compete no exercício do seu ministério. Faça tudo e só aquilo que o exercício do seu ministério compete, que compete ao exercício do seu ministério. Não invente, não crie moda. Ah, mas eu gostaria tanto de acrescentar esse negócio aqui, sei lá, o leitor que vai proclamar a leitura foi preparado para chegar e proclamar a leitura, mas ele resolve acrescentar, fica tão bom se acrescentar. Eu acho impressionante como as pessoas são criativas negativamente. e a pessoa vai lá participar de uma coisa que já tem uma determinada ordem, uma ordenação e a pessoa acha, lamenta que achar é ruim, lamenta que achar é insuficiente, aí a pessoa vai dar um aviso, sei lá, vai fazer uma leitura, foi convidado, nossa, como isso acontece quando são celebrações ligadas a contextos que não são religiosos, sei lá, missa com o pessoal da política, missa de formatura, não sei o que, aquele povo que nunca nem vem na igreja e para prestigiar qualquer coisa, o que não deveria acontecer, você pede, a missa dos vereadores, pede um dos vereadores para fazer leitura, eu pergunto, por quê? Ele é ministro, ele tem o Ministério da Leitura nessa comunidade, ele é preparado para isso? Não, é só para dar um serviço, prestigiar, não prestigia ninguém dando função na liturgia, as funções da liturgia têm requisitos específicos, ah, isso aqui é cantor de obra lírica e hoje vem visitar a nossa comunidade que é filho do seu Paulo, então vamos pedir que ele cante o salmo, claro que não, porque a comunidade já tem os salmistas, entende? Então aquele sujeito porque não faz ideia de nada, nunca passou nem pela porta da igreja, em alguns casos, mas também tem aqueles de dentro que também são criativos lá, ele pensa, vou fazer a leitura, mas vai, como eu vou dirigir uma palavra a vocês, sem primeiro cumprimentá-los, como acontece lá nas ocasiões civis, aí vem a pessoa fazer a leitura e dizem, boa noite a todos e todas, leitura, não sei o que, pronto, estragou, estragou tudo, cortou o andamento natural da celebração, a saldação já foi feita por alguém, continue, por quê? porque você, enquanto você, você com CPF, setão nascimento, FG, toda essa coisa, passaporte, o que tiver, não é? Nome, sobrenome, não sei do quê, vou dizer assim, de um jeito, vocês entendam bem, senão tem gente que sai falando o contrário depois, você com nome, sobrenome, documento de identidade, não sei o quê, não interessa naquele momento, o que interessa é o ministério prestado a serviço do corpo místico de Cristo, aquele que vem aqui não é você, mas com nome e sobrenome, é o salmista, que é parte, que essa parte é específica, como o cotovelo do corpo de Cristo, o salmista estará em algum lugar no corpo de Cristo, então, já é parte do corpo, e não tem que aparecer, nesse sentido, fazer só aquilo, fazer, é de novo, fazer tudo aquilo, não é para fazer pela metade também não, é para fazer de maneira plena, é para fazer tudo o que compete à sua função, mas só o que compete à sua função, o ministro extraordinário da comunhão eucarística não pode querer, de repente, proclamar um pedaço da oração eucarística, porque, isso não compete à sua função, o, sei lá quem, o sujeito da pastoral do dízimo, que recolhe o dízimo na entrada da igreja, não pode querer fazer a pregação, porque isso não compete à sua função, isso chama atenção, o padre chegou aqui, isso chama atenção para um aspecto que, às vezes, que talvez a gente precisaria rever nas nossas celebrações, e com isso, eu concluo agora para passar a palavra ao padre, nas nossas comunidades, nós não temos valorizado a especificidade do ministério do salmista, e aí, a gente tem feito, tem emprestado esse serviço como um quebra galho na liturgia, quer dizer, parece que a função de cantor lá no grupo de canto não está remunerando bem, está com remuneração ruim, então, o cantor, ele arranja um bico de salmista, ele quebra o galho, então tem aquele momento que sai o cantor lá do grupo dos cantos e vai ser o salmista, como um quebra galho, o sério específico do salmista, já que o texto litúrgico diz que tem funções diferentes, e uma delas é a função do salmista, que proclama as estrofes do salm, que pode proclamar as estrofes da litania, da ladainha, quando houver, que pode proclamar a estrofe do canto de aclamação do ambão, quando for oportuno, não é? Pior ainda, quando tem a veste, porque aí lá na frente de todo mundo, ah, está chegando a hora do salm, ele levanta e põe a veste, e vai o salm, e volta, e tira a veste, e fica um tira, põe, tira, põe, coloca em dinheiro, não sei o que, olha, se você tem determinada função, que aqui nessa comunidade, nós combinamos, que tem um sentido, que vai usar uma veste especial, significa que durante toda a missa, você desempenha aquela função, então se você, o padre não põe a túnica, e tira cada vez, porque o ministro não fica tirando o jaleco, coloca o jaleco, e fala, não, se nessa celebração, começou a celebração, se coloca as vestes, e fica com as vestes, ah, mas faz calor demais, mas e daí? deve fazer calor, eu suponho, que o bispo, que veste, a sua veste talar de bispo, a batina de bispo, por cima disso, coloca um amido ao redor do pescoço, que é um paninho assim, para não aparecer a bola da batina, por cima disso, coloca a alfa, que é a túnica do bispo, por cima disso, coloca a estola, aquela do dois lados, por cima disso, poderia pôr, a maioria não coloca, poderia pôr, a dalmática do diálogo, por cima disso, por cima disso, coloca a cruz peitoral, por cima disso, coloca a casula, que é aquele grandão, que o padre usa, se dá a cor do tempo litúrgico, indo na cabeça, põe a mitra e o sol de dela, quase não está passando calor, assista a celebração do Papa, o Papa lá tranquilo, contido, concentrado no que está fazendo, veja o padre da sua faróquia, veja o Dom Lógico, quando preside, concentrado no que está fazendo, a última coisa, que passa pela cabeça, do Dom Lógico, quando está celebrando, é o calor que ele está sentindo, por causa de coisa da peste, enquanto isso, a gente coloca só uma capinha, não Deus, vem de pé de calor, nossa senhora, aí, vem com a roupa indecente, que às vezes vem, com aquela roupa, o homem vem de bermuda, para colocar para o sal, fica vendo aquela bermuda, ou vem com a cabeceta cavada, fica vendo aquelas coisas ajeitadas, na hora de acabar o sal, chamando a atenção, ou a mulher vem com a roupa, muito decotada, e aí, na hora do sal, de quebrar o galho, na hora de fazer o pico, porque é só um pico, e não é o gristinho, que ele não está lá, num lugar já adequado, ele já não entrou na processão junto, ele já não está em evidência, para o ministério, não, aí ele coloca a capinha, só para resolver aquele problema, está a roupa de baixo, e depois, ele não aguenta, tem uma dor muito calorada, mora em Goiás, Sertão do Cerrado, mas tem muito calor, tem que tirar, tira e coloca, tira e coloca, isso chama a atenção, para a gente repensar, talvez seria oportuno, nas nossas comunidades, começarmos, a criar o ministério do salmista, como uma função específica, ah, mas o meu grupo, só tem três pessoas, se tirar um, para ser um salmista, não dá mais, não consegue os outros, firmarem o campo, pai, não podemos combinar assim, então, que você, que é desse grupo, vai ser um salmista, na missa, que aquele grupo canta, e na sua missa, que o seu grupo canta, alguém daquele lá, que é o salmista, vai ser o salmista, na missa, de maneira, que a gente, valorize o sal, eu duvido muito, que vocês tenham, um motivo, justo, para me dar, para não fazermos assim, em geral, os motivos, gravitam ao redor de, não, Deus me livre, deixa a pulanca, na medida da minha missa, Deus me livre, na medida da minha missa, nós me cantamos, está louco, vou jogar pulando, lá que vem, você está doido, esse motivo, não me interessa, não, esse motivo, não, certo?